Bem-vindo à Mansão das Porques! Éeeeeeeeee! O que vai ser? Gente, que loucura! Olha, hoje eu vou fazer uma loucura, vocês não estão preparados. Eu estou assim, exausto do meu cabelo e hoje eu vou cortar, gente! Amiga, você vai cortar? Eu vou, amiga. Hoje eu vou ser corajosa. E quem vai cortar pra você? Essa louca aqui, ó, gente, vai cortar o meu cabelo. Eu só sei cortar o cabelo de cachorro? Então, você vai cortar o cabelo de outra cachorra. Não gostei do seu tom! Olha, gente, ele tá fazendo penteado, olha. Ele tá fazendo penteado. Ele fica bem quietinho, gente. É, com o Marcos, porque se for pra gente pegar pra fazer um babyliss nele, algo do tipo, ele vai... É, a gente vai brincar hoje de salão de beleza da Eliana, né, gente? Ai, isso no momento. Amiga, aqui, Puck's Beauty. É, exatamente. Faz meu pé. Você viu? Tem que ir na podóloga, ela falou. Não, não é necessariamente ir na podóloga. Na pedcury mesmo. Na pedcury. O seu que tem que ir no podólogo pra tirar o cascão que tem no seu dedo. Olha, eu não gostei do seu tom, só porque o meu dedo ficou assim. Tá tudo encravado. Nossa, eu não gostei. Para, é um problema de saúde. Tá pior que a unha da bruxa do castelar de boa. Eu não gostei. É, eu não tô curtindo. A gente tinha pedido uma meta de likes, né, no vídeo do Diva, só que não chegou. Não chegou, será que já chegou? A gente não sabe. Não, não chegou. Você olhou? Eu olhei, não chegou. Ah, não chegou, gente. Não chegou. A gente decidiu que... Não, na verdade, a gente quer muito cortar o cabelo, só que não tem nada aberto. Não tem salão, não tem... Salão, não tem barbearia, não tem nada. É, não tem salão, tem barbearia, tá tudo fechado. O pet shop também. Tá tudo fechado. A gente recebeu que hoje... Que susto, gente. Ela tá só olhando pra dentro de casa. É que a gente tá criando conteúdo. E essa mãozinha? A gente decidiu que hoje vai ser aqui. Hã? Tá secando. Tá secando a mãozinha. O conceito dela. Gente, a Bel tá com medo. Eu também tô com medo, só que assim... Vamos fazer, entendeu? Vamos cortar o cabelo, o cabelo cresce de novo. Eu e a Marcos, a gente tava vendo vídeo, gente, de como cortar o cabelo em casa. Você entendeu, né? Você leu a postela. Meu amigo, eu fui cenar e eu sei cortar o cabelo. Ah, então tá bom. Eu quero só ver, hein? Olha, o do Enzo já tá pronto. Ai, ficou tão lindo! Ela fez concurso de... Ela é concursada. Exatamente, ela é concursada. Ela fez o curso da Eliana, do Salão de Beleza da Eliana. Vou fazer um degradê aí. Gente... Que isso, gente? Que susto. Parece uma louca abrindo o portão. Parece um cachorro. Parece um cachorro. Começam a gravar agora, começou a fazer o barulho. Ali, hein? Que saco, né? Eu quero... Quantos likes nesse vídeo, amiga? 20, vai. Eu quero 20 mil likes nesse vídeo. E se tiver... 3 mil comentários. 3 mil comentários? Comenta aí, Biel, corpo e cabelo. Ah, porque o cabelo, gente, é um conceito mais agropecuário. Ah, eu não posso cortar nesse lugar. Isso é amor de cavalo. E se bater a meta, você vai cortar também. 3 mil comentários, vai. 3 mil comentários. E vamos 22. 22 mil likes. Deixa o Marques cortar meu cabelo e a maior cerca. É, gente. Então, é o seguinte. Comentem aí. Biel, corta o cabelo. Se bater 3 mil comentários e 22 mil likes, a gente vai cortar o cabelo dela, né, amiga? A gente vai cortar o resto daqui hoje também. É, vai ser o dela também, hein, João? A gente vai fazer um degradê do dela também. Acho que a prefeitura tá cortando o mato. Tem que esperar, porque não dá pra gravar esse barulho. Amiga, vamos deixar a meta impossível. Mas se bater, a gente faz, vem cá. Por quê? Qual é a meta impossível? Olha, gente. Se esse vídeo... Eu acho que não vai bater. Mas só sei todos eles se inscreverem no canal. Criassem um canal pra se inscrever e bater. Se chegar a 100 mil likes, eu ia mostrar e raspa o cabelo. Se chegar a 100 mil likes, a gente raspa. Se todos vocês, juro, se todos vocês, criar a conta no YouTube, que assistir e dar like, tem mais de 100 mil acessos em quase todos os vídeos. A gente raspa. A gente raspa. Eu e ela raspa junto. Mas na zero, não faz nenhum conceitozinho bem baixo? Não, um conceito bem baixo, raspado. A Cleide também. A Cleide também. A Cleide também. É isso, gente. Jogamos pro arco. É, é isso aí. E esse daqui, em nome de Jesus, que não é sempre que isso acontece. Ai. Ai, filho, você é muito... Você é a coisa mais linda que você reconhece. O que você vai fazer no meu cabelo, amiga? Agora, antes de começar, que você entende disso. Quando ela era criança, ela brincava, sabe por quê? A amiga, ela fez o cursar na dentista, ela sabe cortar cabelo. Ela brincava com aquele brinquedinho, gente, o salão de beleza da Eliana. Vocês não estão zoando no meu cabelo, não, né? Não, a gente tá repartindo, que é pra não cortar o lugar errado. Hum, hum. Amiga, sabe o que você tá aparecendo? Ahn. LOL Surprise. Que que é isso? Aquelas bonequinhas que vem na bolinha? Aquelas bonequinhas na bolinha? Ah, Doll ou LOL o nome? LOL? Eu não sei, gente. Eu não tô me vendo. Amiga, você toma cuidado, pelo amor de Deus. Eu sou cardíaco. Se eu ficar feia, eu vou desmaiar. Esse vídeo merece 100 mil likes. Eu quero 100 mil em uma semana, pra gente vir parecer careca, que é Bialzal. E, gente, a nossa amiga Bialzal, ela tá chegando nos 600 mil inscritos. Vocês vão se inscrever no canal dela, tá? O link tá aqui na descrição. Pra ela bater logo 600 mil, gente, vai ficar famosa. Falta só 2 mil, só. Falta só 2 mil, gente. Vocês vão lá se inscrever. Olha, mocinho, eu quero que você relaxe meus cabelos. Eu quero que eu lave meu cabelo com shampoo. Eu quero também fazer uma californiana. Ai, cadê a mocinha? Eu também quero fazer a unha. Vou colocar meu pezinho aqui na água. Aceito uma água, senhora. Um cafezinho. Ah, eu aceito um copinho de água, né? Que é pra ajudar a non-hí. A gente tá sem água hoje, tá? Tem nada a gente falar. Vou ficar te devendo essa, tá? Nossa. E biscoito, tem? Biscoito só é padrão. Pega lá. E as coisas da gente também, quando eu passo uma fotinha. Não, pega um biscoitinho. Ai, mas não cabe nessa bacia, gente. Vocês pegaram uma bacia que não cabe o meu pe. Eu vou ver que eu vou relaxar, senhora. Ó, na hora de enxaguar o cabelo dela, vou mergulhar a cabeça dela na piscina. Vamos fazer uma competição? O quê? Não vai competir nada com o cabelo. Você corta um lado, eu corto o outro e a gente vê qual fica melhor. Não, para. Daí se der errada a gente passa. Daí se der errada a gente passa zero. A terra é quadrada. Calma, amiga, vai com calma. Aqui, senhora. Ai, que delícia. É meu, não é da câmera bad girl, não. É da cliente. Muito bom. Só tinha um. Não quero nada, não. Quero que eu corte o meu cabelo que eu vou embora. Quero ir embora daqui, é um lixo, que horrível. Vamos. É agora, hein, gente. É agora, brasileiros. Calma, amiga. Que pente é esse? Que pente é esse? Que pente é esse? Vai conseguir, amiga, vai. É o pente é esse. O pente é esse, amiga. O pente vai passar em tudo? É fazer um degradê. Ai, ai. Meu Deus. Amiga, meu cabelo. Vai, amiga, você vai conseguir. Vai com calma, hein. Não tá cortando nada, amor, isso daí. Calma, amiga. É porque o degradê é assim. Não dá na mão dela essa máquina, hein, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma vez? Não, não. Não. Eu quero saber do produtinho aqui pro meu pé ficar escaldado no meu escaldapé. Calma aí. Ai. Mas é que seu pé todo derrugado daí. Parece quando a gente entra na banheira, sabe? A gente vai proporcionar pra senhora uma das nossas... Ai, essa maquininha tá puxando meu cabelo. Maquininha ruim. Gente, pra quem não sabe, isso daqui é um produto importado. Tem que passar um nozinho. Esqueciaria. Esqueciaria. Vai esfoliar. Vai fazer um detox no pé dela. É, vai esfoliar. Onde que eu reclamo desse salão? Não reclama é aqui? Isso é sabão em pó no meu pé. Relaxa, é um produto importado. Vai fazer esfoliação no seu pé. Eu vou ficar toda empipocada. Eu vou chamar o senso muçulmano. Agora mexe pra fazer as bolinhas. Será que tem função de centrifugar também o meu pé? Amiga, faz um 10 aí com o pé. Nossa, aqui não vai sair, gente, do meu pé. Senhora, como a senhora pode ver, a água já tá aqui, ó. Cor de barro. Cor de burro. É porque a senhora tava com muita impureza no seu pé, tá? Tá. E essa é a nossa especialidade da casa, o detox do pé. Horrível. Odiei. Ai, já é um problema na senhora, né? Tá puxando meu cabelo! Não tá. Não tem um olhinho. Pelo amor de Deus, tá puxando meu cabelo. Um talco. Não, é um óleo que tem que passar. Se puxar meu cabelo, eu vou ficar louca. Vou ficar maluca aqui. A senhora quer aproveitar e fazer uma depilação com a tesoura? Passa devagar. Passa devagar. Não. Eu não quero nada. Só uma amostra grátis. Não. Dei pelo cabelo da... Olha. Como tá ficando? Tá ficando legal? Eu acho que tá mudando nada. Imagina. Tá mudando sim, amiga. Tá puxando meu cabelo. E para de falar com ela, ela tá em curso. Amiga, tá puxando meu cabelo. Não tem que passar, senão arrasa o cabelo. Olha lá. Tá vendo, gente? Eu falei que precisava de um olhinho. Ela falou que tinha curso. Tem curso de nada. Tem curso sim. Ela comprou o diploma dela. Ela tá exercendo, ilegalmente, a medicina. O que você tem a dizer sobre isso, senhora? Vão caçar o seu documento, hein? Mas já tá logo esse cara lá. Não tava nada, gente. Tava nada não. O cliente tem sempre razão. Não é mesmo? Tenho razão sim. Abaixa sim. E o seu comentário sobre isso? Nada é comentar. Ah! É o pe... Tá puxando, p***a! É aqui, amiga. Saco, mano! Nossa, eu tô arrependida. Eu quero mais gravar esse vídeo. Chama o gerente, chama o gerente. Ai, amiga, tava chocando. Amiga, a dor precisa ser sentida. A dor nada. Como diria a grande pensadora contemporânea... Vai devagar. Beyoncé. Pretty hurts. Amiga, tá ficando belíssima. Amiga, não tá cortando errado. Tô cortando certo. Mas é que tá puxando. É o negocinho aqui, ó. Que prende. Porque tá bem penteagem, sabe? Olha, eu vou xingar muito no Twitter, viu? Esse salão... Como que é o nome desse salão? É o salão da Irene. Pox Beauty. Pox Beauty. Pox Beauty. É um salão renomado, tá? Cinco estrelas. Três estrelas Michelin. Aqui a gente só atende, tipo assim... A moça que faz as minhas... A personalidade da minha vida. Cinco estrelas normais e três estrelas Michelin. Tá bom pra você? Como que é? Eu não posso rir. Ele vai errar o meu cabelo aqui. Tá ficando nice? Tá ficando cool. Cool. Amigo, mas é sério. Parece muito a corujinha do pica-pau. Pum! Os cinco dos sete monstrinhos. Caramba! E azulzinho. Seu filho vai nascer assim, viu? Eu quero saber até que horas o meu pezinho vai ficar aqui. Até a menina vir fazer a minha unha. Ai, tem que jejuar. É até sair todas as impurezas. Gente, mas o meu pé já tá ficando todo escamado aqui. Olha... É por isso que ele tá marrom. É porque a senhora tava com muitas impurezas. Fazia quanto tempo que a senhora não lavava o pé? Ai, eu lavo de sete em sete dias. Então não pode. Tem que lavar, tipo assim, todo dia. Esse é o Salão da Eliana. Raspar o casquinho da senhora. Salão da Eliana, da Estrela. Isso, da Estrela. A gente vai aplicar Botox também, se a senhora quiser. Botox? Onde eu posso aplicar? Você acha que nos meus lábios? Ah, você pode aplicar aqui na terra, na região da peste. É, é porque eu não queria que franzisse, sabe? Pra eu não ficar nervosa. Porque isso daqui que ataca a minha... Que eu sou cardíaca. Mas é um conceito old moça, viu? Old school. Tá ficando legal? Ela vai fazer um degradê no meu cabelo, que eu pedi pra ela. Senão eu não vou pagar. Quantos stories vai custar esse corte de cabelo? Olha, esse corte aqui vai custar um stories. Porque eu já não gostei que puxou meu cabelo. Senão eu não vou pagar. Mudei o pente, hein? Agora você vai fazer mais baixo? Agora eu vou passar pro dois. Eu passei em três. Como é que vai ficar? Vai ficar careca. Eu tô ficando calva, hein? Você não me deixa com raiva que meu cabelo cai. Gente, eu não sei como que tá ficando. Eu só vou ver no final. Agora ela tá fazendo a outra parte do degradê. Ê cachorro, silêncio! Gente, todo mundo passou na rua. Me vendo aqui, assustado. A era bem que chega pra todas, né? Fazer o quê? Cicinha, será que você podia pegar um outro negócio pra eu colocar meu pezinho? Porque assim, isso aqui tá machucando. Porque ele não é pro tamanho do meu pé. Calço 37. Esse negócio aqui é 29. 37, senhora. Tenho certeza? Tenho certeza. Acho que a gente me diz, vai dar pelo menos uns 45. Não gostei do seu tom, só desgraçada. Nada contra, Pezões. Ai... Até gosto. Eu vou tirar, tá doendo muito meu pé. Quem é que vai fazer a minha unha? É uma francesinha, menina. Mas é uma denúncia. Ela tá falando de fazer a unha, mas na verdade ela come a unha do dedão. Mentira, eu não como. É mentira, gente. Que porca nojenta. É mentira quem faz isso é ela. Ela morde a deda do cachorro dela. Ali, ó. O mordidinho ali. Olha, meu Deus, tá cheio de sabão. Eu nunca vi isso. É um método novo, isso? É um método, sim. Ele é um detox. Que acalma os pés. Só que meu pé tá doendo. Ele tira todas as impurezas que tem o seu pé. Sim. Em jejum. Tem que estar em jejum, né? Tem que estar em jejum. A gente falou isso. Agora o outro lado, o degradê. Ela já tá fazendo o degradê. Ela tá falando. Quero só ver que degradê é esse. É o degradê ou é a desgraçade? Ela tá fazendo errado. E aquele buraco ali. Fala. É o caminho do rato do BBB. Pelo amor de Deus, eu vou precisar você, menina. O genilson. Agora vamos fazer o pezinho da nossa cliente. O pezinho dela é uma técnica japonesa. Ela vai ver uma vez só na vida. É uma coisa origami, sabe? É um conceito assim, origami. Ai, minha amiga, tô com medo. Vai com calma aí. Tá com a mão pesada, hein, moço? Ai, amiga, você tá fazendo o que no cabelo? O corte. Acho que você devia fazer aquele conceito de tons em chororó. Na década de 80. Acho que cairia, sabe? Aquele amulete que fala. Igual a Crystal Mask de quem assiste Drag Race. Ai, meu Deus. Gente, o que ela tá fazendo comigo? Imagina se pega no olho. Na minha sobrancelha. Ai, mas eu dou tanto na cara dela. Olha, tem toda uma simetria. É origami puro. A minha sobrancelha demorou seis meses pra ficar assim, tá? Tive que aguardar. A sobrancelha da Jade Picom, tá igualzinho. Ai, calma. Caminho errado. Seis meses eu posso destruir um segundo. E eu posso te afogar nessa água aqui de pé em dois também. Não tô entendendo, já chegou nessa parte de cima? Agora a gente vai fazer a franja. Mas eu não quero franja. Vai ficar com franja assim, é moda. É. Você vai querer o que a gente quiser. Assim vai ficar bom. Como desse jeito? Uma Coisa Rihanna, RTG. Nossa, foi tudo. Você gostou? Eu achei conceito. Praticamente pronto. Ah, dá pra fazer vários filmes de terror. Elas tão judiando de mim, gente. Ex-BBB. Nossa, garota. Nossa, mas ela tá puxando muito forte meu cabelo. Amiga, seu cabelo tá tipo assim... Quantas cores tem aqui? Tá um arco-íris. É a paleta de cores. Eu quis fazer todas as cores. Aqui temos amarelo, vermelho, ocre, preto, castanho, azul, azul escuro, azul claro, azul bebê. É a tendência, ó. É loira. É porque assim, eu quis mudar. Eu quis mudar tudo de uma vez só, entendeu? Uma coisa pantone. Tá escalada a pantone inteira aí. Então... É, senhora. Tem esse pente aqui, que é o mais baixo. Esse é o mais baixo? É o... Aí você faz assim em volta, né? O degradê, não é isso? E vamos de Ronaldinho, cabeça rapada. Você sabe, né, como é que faz. Pelo amor de Deus. Aí você deixa a faixa assim em volta, em cima que fica maior. Eu não tô tendo que explicar pra uma profissional da área de beleza como que tem que trabalhar, não, né, gente? E vamos de Procon. Eu vou no Procon? Eu quero meu dinheiro de volta? Ela errou. Amada, o que você tá fazendo? Ela errou. Desse pente que eu passei, né? E aí, filha, gente? Ó, fiz meu cabelo também. Quer dizer, que eu nem esse trabalho aqui, gente, eu também posso ter bonita, né? Diferente de umas e outras. Mas o que que tá rolando aqui, gente? Olha, esse cabelo eu fiz mais cedo, ficou perfeito, né? Nem sei o que foi a Valdete, da Lister, que tá brigada. Mas enfim, nega... Amiga! Amiga não, porque eu não sou amiga de funcionária. Então, mochinha... Você podia, é, pegar pra mim um copinho de água pro Jean Chules? Não... Ai, não dá. Eu vou fazer minha unha agora. Não vai dar pra você ganhar um copo pra você, não. Ela tá beliscando meu dedo. É um bifinho. Como que é seu nome? Tá muito encravada. Vocês ainda sabem de quê? De... Gildete. Gildete Manicure. A Valdeci. A Valdeci. A Valdeci... Valdeci? Ela fez aqui uma solução. Nossa... É um detox. É com peixes, né? A massagem com peixes que tem... É, o peixe fica ali comendo, sabe? Nossa, cara, eu adoro essa massagem, é muito boa. Nossa, mas... É detox. A simetria tá um pouco torta desse... Desimétrico, né? Tá um pouco torta desse DRHD aqui, ó. Tá? Tá fazendo assim, subindo? Eu vou reclamar, não reclame aqui. Senhora, a gente tem aqui a paletagem de cores. Qual cores você vai querer? Eu quero a cor fúxia, tudo bem. Essa mesmo, olha, você... Senhora, seu pé é muito pesado. Meu pé velho tá rachado? Meu pé é 34. Meu pé tá rachado? A senhora precisa colocar ferradura. Colocar ferradura. Colocar com a sua mãe. Gente... É, você tem cara de égua mesmo. Como é o seu nome? O meu nome? O meu nome... Silvete. Silvete. Tem um cheirinho estranho, assim, tô meio enjoada aqui. Eu acho que é a micose do dedo dela. Tem que passar... Não, o pior é que ela me fala, meu pé é 34. 34 polegadas são as polegadas. É, você coloca perto da televisão, filha, derruba. Eu não consigo. Pé desse gigante. Eu tô sendo muito humilhada. Nossa, mas assim... Gilberto, você tá tanto tempo aqui cortando o cabelo dela, que eu já fiz o meu. Já fiz a unha, fiz cauterização, progressei marroquina... Já fiz tudo isso e você ainda tá nessa parte do cabelo? É porque ela não para quieta, só reclama... Nossa, meu... Ele tava puxando o meu cabelo... Tem que amordaçar. Você camura porque você tá chorando. Não tem que ter paciência com ele, hein? Ele tá em processo de... Está em teste. Estados e aprendizados, gente. Estagiário, ele. Estagiário. Nossa... Menin! Tu viu? Tá bem frequentado esse salão, né, menina? Tem até, ó... Hidromassagem, né, no salão. Adorei. Vai fazer... Você vai fazer, Silvete? Eu quero que lave meus... Eu quero que relaxe meus cabelos. Depois eu quero que lave com shampoo. Não, mas, olha, eu vou te mostrar uma coisa... Ó, já pra lavar cabelo, gente. Que assim, é perfeito. Eu lavei o meu e ficou assim, ó. Você pode estilizar isso aqui. Esse produto é muito bom pro cabelo. Ainda mais pro seu, que é um pouco... É de pé. É que ele é pro corpo inteiro, né? É de pé. Ele é azul. Ele é azul. Ele é muito azul. Ele é nova tecnologia. Sim, ele colora, entendeu? Vai ficar ótimo. Esse produto é o tom, entendeu? Depois você passa um pouco. Ele é extraído das cavernas de Minas Gerais. É isso, gente. É mil e uma utilidade. É, filha, entendeu? Entendeu? É isso, gente. Agora eu vou ali atender outro cliente. Na verdade, é de um cliente, né? Porque aqui, além do salão, também é um... A gente faz massagens. Assistir umas massagens tântricas. Massagens tântricas, sabe? Tântricas. E você? Eu tô aqui sentada, tô assistindo? Sou segurança. Ah, é uma segurança? Nossa. Que eu sou... Depois que eu tenho que contratar melhores, tá? Porque é uma varapau dessa minha filha. Não aguenta nenhum murro. Mas, enfim, é isso, gente. Já volto. Agora trocou de pente mais uma vez, senhora? Vou chamar um moço pra ajudar a me segurar. Agora vai ser o degradê. Vai começar o pente 1, hein, gente? Calma, você sabe que... Ui. Eu sou cardíaca, só desmaiar aqui. Ai, meu Deus, gente. Estragou. Ah, se estragar vai ficar um conceito de strong. E tem que imprimir uma expressão pra tirar meus cabelos. Taca a mão pesada, hein, moço? Homem e tesoura, mas também você tá com... O olho aberto. É, e com a cabeça pro lado. Vai cando seu olho mesmo. Ela puxou minha cabeça, assim. Essa profissional aí. Foi assistente. Eu não sou a dona desse salão, garoto. Mas respeita o comigo. Tá? A gente terminou a unha dela. A gente fez uma francesinha aqui, ó. Francesinha preta. Essa parte aqui, ó, branca, são os vermes, tá? Que é a senhora tinha no pé. Que a gente tirou com o nosso novo produtinho. Com soda cáustica. O detox. Gente, olha isso. Eu mostro no cabelo, né? Bem tranquila, ó. Ouve. Caguei, meu Deus! Meu Deus! Você vai no banheiro? Você vai no banheiro? Ah, eu tava me despedindo. Não acredito. Acho que vai ficar legal se a gente mergulhar sua cabeça. Ai, mocinha. Você tá passando água no meu cabelo. Não vai nem me levar no lavatório. Horrível. É ficar logo na piscina? Nossa, olha isso. É das fontes do Oceano Pacífico. É uma água muito cara. Ela custa 100 reais, 10 ml. Eu tô tendo Atlântico. Eu só lavo meu cabelo com água, vósla com água de Fiji. É do mar em volta do vulcão Krakatua. Ai, meu Deus. Já terminou o DGD? Já. Ficou horrível? Ah, amiga, tá simétrico. Não tá feio. Nossa, você tá me afogando, menina. É por causa das especialidades que tem nela. Horrível. Tô odiando. Não venho mais aqui. Sério. Moço, eu quero só que corte um dedo daqui da frente, tá? Porque aqui atrás você só dá uma marinhada. Você sabe que a linguagem dos cabeleireiros, um dedo é pra raspar. Pelo amor de Deus. Porque na verdade a gente corta o tanto que a gente quer. Exatamente. Não. Não é assim. Eu não vou pagar, hein? É o tanto pra sua estética. Que tem que fazer um conceito, tem que fazer uma vibe. É um dedinho, moço. Ai, ele tá estragando meu cabelo. Que coisa é girl. Tá tão ressecada essa ponte que eu acho que vou ter que cortar aqui assim. Eu vou ficar com pneumonia. Não! Tô me sentindo humilhada. Nunca fui tão humilhada na minha vida. Tá sim. Assim? Eu vi no YouTube. Não é assim. Assim você vai me deixar... Cara dela. Tá com medo, moça? Pode ficar tranquila. Você é a primeira pessoa que ele corta o cabelo. Tá. Pode ficar de boa. Coitadas pontinhas que tá elástica mesmo, sabe? Só um deducho já tá bom mesmo. Que isso aqui? O quê? Gente, uma lêndia. Mas a senhora já teve problema com piolho? Não, eu nunca. Eu compro acréscimo pra tirar a lêndia, tá? Mas eu não tenho, gente. Eu peguei aqui, então. Eu tô vendo uma família. Mãe, pai, três filhos, bisavô, três cachorros. Uma calopsita chamada Luciene. Olha, eu peguei aqui. Não é possível. É uma colônia. Não tem essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada, não. É como os piolhos estão de quarentena no seu cabelo, senhora. Ai, ai, ai. A gente vai ter que raspar. Não, raspar não. Pelo amor de Deus. Pra conter. Só se bater 100 mil likes isso. Nossa, gente. Já já vai ter o pôr do sol. A gente vai ter que bater palma aqui pro pôr do sol. E você não terminou ainda. Que saco. Acabando. Só mais uma passagem. Vai logo que eu quero ver como que tá. Tô ansiosa. Sou cardíaca, eu desmaio. Você vai ter que chamar a ambulância pra mim. Não tem leito no hospital. Você tem que pagar ainda. Vou pagar. Se tiver bom, eu vou fazer um stories. Se não, eu não vou fazer stories nenhum. Não esquece de marcar a gente, tá? É, marca o arroba. Eu vou ver se eu vou marcar. Vou ver se vocês estão merecendo. Quem quiser cortar o cabelo nessa quarentena... Ah. Como é que faz? Não pode sair? Também não pode vir aqui. Marca horário pra quando acabar. É. É isso aí. Eu quero ver. Já? Já tá bom? Deixa eu ver. Me dá o espelho. Já tá preparada, senhora. Ai, eu não sei se eu tô preparada. Pega o espelho pra ela. Já vai dar pra ver. Ai, eu quero ver. Se me sujar... Nossa, mas vocês me sujaram inteira de cabelo. Péssimos profissionais. Deus me livre. Me dá aqui esse espelho. Como conceito, senhora. Que técnica é essa? Ai, meu Deus. Ai, eu vou ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima. Eu vou tomar um banho. Vou take a shower. Depois eu vou passar um secador. E uma chapinha no meu cabelo. E eu vim com o veredito final. Se eu gostei ou se eu não gostei. Ficou perfeito. Nossa. Vou mexer com salão. Você vai fazer o quê? Mexer com salão. Vou trabalhar com salão. Nossa, como cabeleireira, você é uma ótima dentista. Viu, amiga? Eu vou lá. Já já eu volto com os vereditos finais. Gente, o cabelo da Mosty já tá pronto. Ela tá aqui. Ela tem certeza que ela amou. Gente, um péssimo profissional. Entendeu? Uma mão muito pesada pra fazer as coisas. Peguei piolho nesse salão. As funcionárias muito mal educadas. Pincharam meu cabelo. Meu amor, você é insuportável, tá? Ninguém te aguenta, entendeu? É uma cliente que não tem... Muito chata. Muito chata. Você é incoerente. Então, te convém. A maquininha puxando meu cabelo. E ela assim, ó, passando. Devia agradecer. Eu tive que avisar que tinha um olhinho pra passar, porque ela não sabia. Acho que você fez custo. Ela também no salão. Uns sete dias de laque no cabelo que dorme. Eu lavei o cabelo antes de ir. Sem lavar o pé, gente. Sete dias. Tava preto. O pé dela... Não, ela tava preto. Tava assim, gente. Ao ver a preto de limpo. Lavaram o meu pé. Ah, o impotável. Ela enfiou o pé, parecia petróleo. É técnica. É preto. Mas ela valdecia. Aquela ali, ó, ajudou a eu matar a lente. Tirou um gosto de lente do seu cabelo. Tendo de lixo no braço, meu. Tendo de lixo. Tendo de ralar esse pé. Ah, agora, mas ó, falando fora da brincadeira, eu gostei. Eu acho que isso ficou bom. Ficou bom. Eu vou largar a mão da vida de doutor e vou virar cabeleireiro. Gente, quem precisar cortar o cabelo, tá? Ela aqui, o salão da padrão. 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 Amanhã é o da Biel. Chegar no like... Quantos likes é? 22 mil. 22 mil likes e 3 mil comentários eu corto o meu. E se chegar em 100 mil likes, eu e a Piel vai raspar o cabelo. E ela falou também baixinho que ela ia participar desse vídeo. E ela também vai raspar o cabelo. E aí... E aí... Tem que tirar a barba. Tem que tirar a barba, vai ficar linda. Tchau, gente. Tchau, meu amor. Tchau. 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 Não olha a câmera. Vai postar minhas canjica no meu dance. Tchau. 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 Tchau.